Cidade grande é grande, mas sempre é dos passarinhos Noite de gala num teatro politiama lotado, noite de festa também Ali estavam diretores, professores e alunos de escolas da rede municipal de ensino e também da rede privada Mais de mil pessoas foram assistir a festa e participar da premiação dos concursos Prêmio Jundiaí Cidade Inteligente Eu Faço e Prêmio Educação Inovadora Eu Faço É um momento muito especial para nós, muito emocionante Porque nós conseguimos enxergar neste curto espaço de tempo em que estamos à frente da Unidade de Gestão de Educação O quão comprometida é a nossa rede municipal, o quão comprometidos são os nossos diretores de escola, nossos professores Todos os educadores da rede municipal E tão importante quanto é mostrar o quanto as crianças dessa nova geração estão surpreendendo-nos a todos nós Foi uma noite de muita celebração além dos prêmios Os prêmios foram para professor inovador e diretor inspirador E para 90 alunos e outros 15 professores nas categorias cientista birim jundiaense Desenho, experimento, robótica e aplicativos Em terceiros, segundos e primeiros lugares para cada categoria Os projetos premiados vão da ginástica à astronomia Passando por meio ambiente, literatura e tecnologia da informação Isso para falar bem pouco Foi uma junção da comunidade com a escola, com a família Então essa foi a proposta maior, foi trazer a família para o espaço da escola O meu projeto é o uso de aplicativos para ensinar astronomia para os alunos Então a gente usou dois aplicativos para visualizar a Estação Espacial Internacional e alguns planetas do Sistema Solar É o reconhecimento do nosso trabalho como professor Foi impressionante ver a comemoração a cada anúncio de projeto premiado Os alunos celebraram muito com seus orientadores e diretores Mas quem gostou mesmo da festa foi o prefeito Luiz Fernando Machado É noite de legado porque se transforma uma comunidade, se transforma uma sociedade A partir do fortalecimento da educação E isso não pode ser um exercício retórico Isso precisa ser um exercício na prática Nós já investimos a grande parte do nosso orçamento exatamente na educação E essa noite pode revelar à comunidade jundiaense, a todo o nosso país Os talentos que nós temos aqui Crianças da rede municipal de ensino, professores, diretores Todos eles mobilizados junto com as escolas da rede privada Para premiar exatamente aqueles que ajudam na construção de uma sociedade melhor Prefeito, como é que o senhor se sente entregando um prêmio Por exemplo, para um menino de nove anos que criou um aplicativo Eu me sinto absolutamente realizado Porque eu sei que o estímulo que está sendo dado vai servir para que no futuro Ele possa estar em uma boa oportunidade no mercado de trabalho Ele possa estar trabalhando Ele possa estar conectado com as profissões que ainda nós desconhecemos Essas crianças estão sendo formadas com esse contexto De serem cidadãos do futuro E cidadão do futuro inicia o seu processo de formação e aprendizagem no presente Que é o que nós estamos fazendo